O inverno chegou e com ele muitas coisas boas, outras nem tanto, quando se fala em saúde da pele. Segundo especialistas, algumas doenças têm maior incidência no inverno e elas são consideradas graves. Doenças de pele que mais se agravam no inverno são as doenças que dependem da hidratação da pele. Então elas fazem parte de um grupo e as três principais são dermatite atópica, que é quando a pessoa tem um defeito da produção de óleo pela pele, então ela se agrava porque nesse período realmente o tempo está mais seco e a gente perde essa proteção natural da pele. Outras duas doenças que são interligadas, parecidas, é a dermatite seborreica, que a gente popularmente chama de caspa, que pode dar no curo cabeludo, mas também pode dar lesão de pele, e a psoríase, que a psoríase nessa época do ano aparece para a gente pacientes com lesões muito piores do que durante o inverno, que o tempo é mais úmido. As doenças de pele podem ser chamadas de grave por dois aspectos. O aspecto estético, que pode comprometer muito, pode fazer a pessoa diminuir a vida social, ficar com depressão, então pode acarretar outras doenças, e a pele é a nossa barreira natural do corpo. Então quando tem uma doença que pega uma extensão muito grande da pele, a gente perde essa proteção. Por outro lado, as clínicas de estética bombam de clientes nesta época do ano. Limpeza de pele, alguns tipos de depilação, peelings e tratamentos de hidratação são alguns dos procedimentos mais procurados, segundo essa esteticista especialista em micropigmentação. No inverno, as pessoas gostam mais de tratar a pele do rosto. Por quê? Por causa do procedimento de não tomar sol. Porque tudo que você vai fazer no rosto é bom evitar o sol. Por exemplo, na nossa área que a gente mexe com micropigmentação, quando você faz a micropigmentação, tem os dias, tem no mínimo 10 dias, há 15 dias que você não pode tomar sol. Por exemplo, ir para o clube, andar na rua pode, mas ir para o clube, para uma praia. Então as pessoas preferem o inverno por causa disso. E se, como a gente viu, o cuidado com a pele no inverno tende a ser maior, com a alimentação não pode ser diferente. Mas é difícil porque com esse frio, muita gente busca mesmo agasalhos, delícias das festas juninas, ou os dois. A gente sente mais fome no inverno. Então isso acontece por quê? Porque o metabolismo, o corpo, ele faz de tudo para a gente manter a nossa temperatura ideal. Então o metabolismo trabalha mais. Então realmente a gente sente mais fome porque o metabolismo trabalha mais. E é muito bom. E esta nutricionista tem uma boa notícia. Quem busca emagrecer pode abraçar a causa de vez nessa época do ano, porque é mais fácil perder peso no inverno. Quem faz dieta, tem uma alimentação equilibrada e moderada no inverno, consegue emagrecer com mais facilidade por isso. Como a gente gasta mais, se a gente reduzir na alimentação, a gente tem um emagrecimento eficaz. Mas é importante lembrar, tanto no verão como no inverno, cuidar da saúde é tarefa diária. E isso não significa ter que fazer coisas radicais. Uma alternativa para disfarçar a fome, por exemplo, é incluir sementes como chia e linhaça na alimentação. Tem muitas receitas hoje que tem, troca de ingredientes, substituições mesmo. Até por outros, ou então usar leite, uso leite desnatado, chocolate quente, por exemplo, usar o chocolate 70% cacau, um leite desnatado. Então sempre procurar escolhas melhores, né? Então, além do chocolate, a gente pode fazer, ah, canjica, vamos fazer com um açúcar diferente, com outro tipo de açúcar sem seu branco, vamos reduzir. Então é sempre pensar assim. E claro, nunca esquecer daquela companheira indispensável, água. É muito importante a gente não esquecer de beber água, já que ela é a principal fonte de hidratação da nossa pele, passar bastante hidratante, pensar assim, que daqui para baixo, no corpo, todo mundo precisa usar hidratante. Agora, quem tem pele oleosa, pele acneica, precisa realmente procurar o dermatologista para ver qual vai ser a melhor hidratação para a pele do rosto, certo? Pensar, ligar o umidificador em casa, evitar um pouquinho o ar-condicionado nesse tempo, porque o ar-condicionado acaba que resseca um pouco mais o ambiente. E é basicamente isso mesmo, tentar manter a pele sempre hidratada.